Quem segue estes vídeos já deve ter reparado que eu gosto muito de pimentos vermelhos. Para mim o pimento vermelho serve para tudo. Neste caso, até pode servir de prato, pimento vermelho, e no fim come-se o prato. Vamos lá a isto. Ora bom, cá está o tacho onde foi cozido o camarão. Bom, aqui estão as cabeças do camarão que vão voltar a ferver aqui dentro. Enquanto ela ferve, aproveita-se para dar mais uma fervidela a estes dois pimentos. Depois de ter sido cozido, estão a ver como ele larga a pele? Maravilha, não é? Largou a pelezinha toda. Está quente ainda. Tira-se-lhe a pele. E esta parte da carrapeta que a gente tirou, estes bocadinhos aqui de pimento, as sementes não, este bocadinho vai-se aproveitar. Portanto, agora é limpar-lo lá por dentro e já vão ver o que é que vai acontecer. Tirei-lhe a tampa e agora vai servir de prato para pôr alguma coisa lá dentro. E aqui tem picos. E agora entra a parte do grano. Não vale a pena estar a dizer mentiras. Eu podia dizer, fui ali a Ribamar, que é aqui perto, comprei uma sapateira, depois cozi a sapateira e depois fiz o molho da sapateira e tal. Nada disso. Vou a Ribamar muitas vezes, mas não comprei lá nenhuma sapateira desta vez, nem vou fazer o molho da sapateira. Eu tive que acompanhar a patroa às compras. Falou que empurrou o carro. E, às escondidas, isto foi às escondidas, vi lá esta coisa que diz, Mestre João, sapateira recheada, frescura que se partilha, e Rua Gonçalves Arco, Matozinhos. A Saúl e a TV também têm muita gente, e eu dou um abraço. Tem gente do mundo inteiro já. No outro dia, até apareceu aqui um, que deve ser o meu primo afastado, um senhor leite do Brasil. Estivemos na conversa, etc. Pela conversa daquela escrita. Aliás, ele até gravou um, daquelas mensagens faladas. Eu ainda não sei fazer isso. Mas pronto, comprei isto. Vamos lá ver, vamos lá ver o que é esta coisa. Se quiser a primeira, é melhor provar. Vou provar, vou provar. Ora, só aqui um bocadinho. Vamos lá ver que tal. Isto estava no frigorífico. Há uma coisa que eu lhe garanto, ao Mestre Zé. Eu a fazer, fazia pior. Vamos, primeiro, picar aqui para dentro, para cima da sapateira. Picar, picos, dos verdes, primeiro, com o foro depois. Portanto, isto não tem truque nenhum. É ir às compras com a patroa, e se a patroa ver, pimba, meter isto dentro do carro. Porque, se fosse a ver, dizia, lá estás tu. Ai, não podes vir às compras. Ai, tudo o que vês, depois dentro do carro. Qualquer dia, não sei o que mais. Assim, tem que ser às escondidas. Isso aí, tem que ser. e a conversa, tiraram todas o mesmo curso, creio eu. E a gente também, todos o mesmo curso. Portanto, picos lá para cima, e agora, com picos, e isto vai tudo ali para dentro do pimento. e agora, mais picos. Cerramos! um pimentozinho recheado de sapateira e picos. É uma ideia. Pronto. Evidente que eu não me como, porque pode-me engordar, e eu, pois, essas coisas, eu listo, marisco, é uma coisa que eu nem toco, não é? Só um restinho, era só um restinho. O Grande Amor da Minha Morte. Podem encontrá-lo na internet, na Uc, na Fnac, na Bertram, e na página, no site, de vendas da Editora Chiado, onde o livro foi editado. O Grande Amor da Minha Morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de profissiar esse seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. Estão aqui personagens que são personagens de morte. Eslomba a minha sombra a passar na última página do livro, na página 298, na abusão à necessidade de se ir ao Tribunal Constitucional, modificar as declarações de rendimentos de um político de leitos. Se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso. Espero que você também goste. Esta é uma história que faz parte da história recente do nosso país. E isto só não é verdade porque foi eu que inventei. a história recente E a história recente Até a próxima! E aí Legenda por Sônia Ruberti